Oi gente, eu sou Rico Hoje Meu carro Está muito sujo Então eu vou Como que fala? Eu vou jogar fora algumas coisas Tá bom? Então vamos Tem uma sacola O que é isso? É um filme Isso aqui Aqui eu uso Isso aqui É papel Como que fala? É papel Assim Limpa a boca Assim Ah, aqui tem mais Ah, isso daqui Como que fala em português? Não é água Não pode tomar esse daqui Não tem mais Então Por que? Isso daqui não preciso, né? Mas eu acho que eu levei casa Tem que devolver Minha mãe está nervosa Ela está achando isso daqui E atrás Atrás Isso daqui Água Água da França O Leco Que te dou presente Uma água Ele foi na França, né? Bonito Assim Bonito, né? Assim Estou aqui É Evian 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 É da França Varis Varis Editions Varis Editions Varis Editions Eu vou deixar em casa Ah É apertado É apertado É apertado Roupa Roupas E eu estou fazendo Eu estou trabalhando, né? Isso daqui não pode jogar fora Bolsa Essa bolsa Eu uso Usa no trabalho No dentro tem Assim Precisa de fazer roupas Tem caneta Ah Tesouro? Ah Chuja Cobrano Todo dia faz Oi Eu sou Cobrano Olá pessoal Oi gente Eu sou Cobrano Bom gente Hoje Cobrano Todo dia faz isso, né? No vídeo Oi Eu sou Cobrano Documentos Não precisa Diário Tem muitos Cadernos Assim, né? E Tem muitos Cadernos Que eu desenho Ou escrevendo O mundo Ah Isso daqui Semana passada Eu ganhei, né? Eu já mostrei No Instagram Live Aqui na Coreia Aqui na Coreia Joga lixo Tem que precisar isso Nesse sacola não pode Não pode Só isso Tem que comprar isso Nesse sacola Nesse sacola Tem muitas roupas Aqui Tem muitas roupas E outro Tem mais uma bolsa Aqui Dentro bolsa Do câmera Notebook Caderno Que eu estudando Português Estamos fazendo Uma viagem De turismo Pelo Brasil Nesta hora Dona Maria Está telefonando Ao senhor Terra Estar Estar A menina Anda Perguntado Perguntando Qualquer coisa Qualquer coisa A professora Isso daqui Que quando eu gravei O celular Assim Eu levei Vou guardar aqui Mas Nesses dias Eu não uso Não está fechado Porque Como que fecha Assim Agora Está fechado Nossa Tem muitas roupas Tem muitas roupas Tem uma bala Achei uma bala E Isto daqui É No diário Que eu escrevi Todas Dias No carro Quando termina O trabalho Eu escrevi No carro E Entro em casa Estou escrevendo E segundo Aqui Atrás Nossa Tem muito Aqui Roupas 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 Chinelo Né Não tem cheiro Hum Hummm, não tem cheiro. Terminou aqui também. Nossa, tem assim. Muito grande, né? Tá bom, gente? Dentro do meu carro, tem um monte de lixos. Tá bom, gente? O vídeo de hoje é até aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E deixa um joinha. Se vocês não inscreveram ainda, se inscreve no meu canal. Tá bom? Vamos ver até a próxima. Tchau. Tchau.